Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma dica. É uma dica muito simples, mas muito útil também. Aqui a gente vai descobrir se o DC Jack está bom ou ruim, sem precisar desmontar o notebook. O que acontece? Geralmente o cliente traz o notebook para a gente e aí ele vem falando o seguinte, olha, eu não sei se o problema está na fonte, se o problema é o DC Jack, então eu não sei dizer. E tem um testezinho simples que dá para fazer na frente do cliente para saber se o problema é o DC Jack mesmo ou se é a fonte. Vamos começar primeiro pelo teste da fonte, que eu acredito que a maioria das pessoas já sabe. Se você não sabe, funciona assim. Você coloca aqui o seu multímetro na escala de 20 volts e aí você vem aqui, pega o plug, conecta a primeira fonte na tomada, claro, pega aqui e coloca a ponta preta na parte de fora do plug, do pinuzinho e a ponta vermelha você coloca de dentro. E aí você olha lá no multímetro, ok? Então, beleza, você descobriu 19,5. Então está passando tensão na fonte. Não, o problema não é a fonte, ok? Então, beleza, vamos agora para o principal aqui do vídeo, que é verificar se o DC Jack está ruim ou não. Então, como que a gente faz? Primeiro a gente coloca aqui em escala de continuidade, aquela escala de beep, e aí você vai fazer o seguinte, pessoal. Se caso o seu DC Jack for igual esse aqui, você pode fazer o seguinte, porque aqui, deixa eu mostrar um diferente rapidinho aqui. Aqui, tem uns jacks que eles são assim, então você consegue ter contato aqui no pino do meio, vamos dizer assim, nesse pino aqui que entra a tensão de 19 volts, que é o VIN. E tem uns que é igual esse aqui, que está aqui, que você não consegue ter acesso. Quando isso acontecer, você pode fazer da seguinte forma, você pode estar pegando uma agulha e estar enfiando no buraquinho lá e pronto, e daí você deixar a agulha dessa forma aqui e pode fazer o teste. Ou, se você já tem a fonte de bancada, a fonte assimétrica, e tem os plugs dessa fonte, você pega o plug correspondente ao notebook que você está fazendo o teste e aí você pluga. E aí, aqui, geralmente esses plugs já tem, já é igualzinho ali, aquele outro DC Jack que eu mostrei. Então, fica mais fácil de fazer o teste. Como aqui eu tenho o plug, eu vou fazer com o plug. Conectei o plug lá. E aí, aqui agora é o seguinte. Primeira coisa, vamos ver se o GND está passando, se o GND está ok aqui nesse DC Jack. Então, aqui eu vou colocar a minha ponta preta do lado de fora, nessa parte de fora aqui do plug. E a minha ponta vermelha, eu posso ir em qualquer lugar aqui, qualquer conector à vista que você tiver aí, na parte exterior dele, na parte de lata dele. Aqui no caso, o GND está ok. Se bipou, significa que está ok. Agora, se não tivesse bipado e tivesse ficado ali no infinito, significava que o GND tinha perdido contato com a placa. Na grande maioria das vezes, o DC Jack dá problema na parte positiva. E como que a gente testa essa parte positiva? Muito importante agora. Tem que ser feito dessa forma aqui. A ponta vermelha tem que ficar no GND. Então, a ponta vermelha, eu vou manter ela aqui no conector, na parte GND do conector. E com a ponta preta, é que você vai encostar no pino do meio aqui do plug. E aí tem que dar um valor lá. Igual deu mesmo. Deu um valor. Isso significa que o DC Jack está bom. O DC Jack não estaria bom, se caso ele ficasse assim. É como se nada estivesse acontecendo. Então, significaria que o DC Jack está ruim. Por que eu falo que tem que ser a ponta vermelha no GND? Porque se você inverter, vou inverter aqui, ele não funciona. Vou colocar aqui, vou só mostrar que está dando continuidade. Está funcionando. Porém, se eu colocar a ponta vermelha no positivo, nada acontece. Ele não funciona dessa forma. Ele só funciona da forma invertida, que é a primeira forma que eu expliquei. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho